E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe New Nor. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Alpe, o seu trade link do lado, essa Alpe vale 150 reais. Para, 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 pera, pera, pera. Mano, se lancei a braba demais. Estou sorteando uma M9 Doppler Pink Galaxy pra vocês. Pra participar, o link da publicação tá no comentário fixado. Aí vai abrir essa foto aqui no meu Instagram. E pra você participar, é só seguir os passos que tá aqui na descrição. Você curte a foto, segue a arroba canal do saldo e todos os 13 perfis que esse perfil tá seguindo. Marca um amigo, quanto mais amigo você marca, maior a sua chance de ganhar. E compartilha essa publicação nos seus stories pra ter mais chances de ganhar. O resultado sai no dia 5 do 10, 5 de outubro. Boa sorte a todos pra participar, link no comentário fixado. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser. E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve baseado pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em mais um vídeo pra tentar buscar aquele profite bem nice. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 722 bônus points aqui no CSGO.net. Lembrando que até domingo o site fica com 30% de desconto em todo ele. E utilizando o meu cupom você ainda ganha mais 35% de bônus. Então é 30% de desconto mais 35% de bônus. Pra fazer o depósito, entra no link que tá na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajadores a pay e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALLO, que você ganha esses 35% de bônus. Além disso, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro, que tá quase acabando, é de uma K47 Fire Serpent Minimal Year de R$ 5.000. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSU.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior a sua chance de ganhar. E todas as vezes que você utilizar, bate uma print da confirmação do depósito e manda no formulário que tá na descrição. Assim, você vai ter mais chances de ganhar. Quanto mais vezes você depositar, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que o link do CSU.net também está na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar gastando esses bônus points. Vamos abrir aqui, sei lá, 5 vezes a caixa do Fallen. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vamos. Falenzão, me dá, sei lá, uma carambite. Uh! Para, para, para. Boa, mano! Falenzão me deu uma Handwrapped Slaughter de 230 dólares. Começamos bem. Vamos fazer o seguinte, vou pegar essa AWP Neonor pra sortear pra vocês. De 20 dólares. Fechou? Exclusivo do vídeo de hoje. Demorou? Vamos abrir mais duas do Fallenzeira. Podia vir agora a carambite, né, mano? Seria insano. Ó, veio uma Asimov, duas Asimov. Uma AWP e uma P90. Não compensou muito. E agora, mais uma do Fallen. A última. Vamos torcer pra vir mais uma Handwrapped ou uma carambite ou uma Butterfly. Seria bem insano. Não, veio mais uma P90, aí não. Tá, ainda temos 865 dólares. Além da luva e da AWP que a gente pegou. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir... Deixa eu ver. Mano, dá pra gente abrir a caixa do BRD. Que tá, mano, tá um estouro a caixa do BRD. Vou abrir 10 vezes a caixa do BRD e tentar ganhar, sei lá, uma AK Imperatriz. Que eu tô querendo pegar uma Imperatriz pra sortear na live pra vocês. Não, não veio a Imperatriz, mas veio várias AKs. Será que valeu a pena, mano? 93. Não valeu tanto a pena, mas veio uma 5-7 que me interessa. Essa 5-7 Gaze Harned que pode vir. Blue Jam, imagine, imagine se vem Blue Jam. Vou abrir mais 10 do BRD. Vai, BRD-zera. Me dá uma luvinha, uma paquinha. Vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos. Ih, ih. Não, ele me deu... É, me deu algumas armas legais. Vou ter mais uma 5-7 que me interessa. Eu acho que deu até Profit, mano. Eu acho que o BRD deu Profit pra gente. Porque todas as skins aqui praticamente compensaram. Sim, BRD deu Profit. Vou abrir mais 10, só que agora no modo rápido. Ó, mais uma Gaze Harned. 96, é, ficou tipo ali próximo. Essas Gaze Harned, de tudo eu vou pegar, mano. Vou pegar tudo e depois a gente vai ver se é Blue Jam ou não. Vou abrir mais 10 do BRD. 89, mais 10, mais 10. Vai, BRD-zera. Veio uma Desert Eagle Print Screen de 130 dólares, mano. Essa Desert Eagle é simplesmente sensacional. Eu vou pegar ela pra mim também. Essa Eagle é muito nice, muito nice mesmo. Profitaço. Profitaço. Aço, aço, aço. Mano, essa Eagle é muito da hora. Muito. Vou abrir mais 10 do BRD. A caixa do BRD tá legal, mano. Tá legal demais. Vai, vamos mais... Últimas 10, só que agora no modo normalzinho. Vamos. Eu recomendo. Se você abrir a caixa aqui, mano, abre umazinha do BRD. Tipo, se tiver saldo sobrando, claro. Ó, veio mais uma 517 Kaze Harned, mano. Acho que eu vou pegar também. O resto eu vou vender tudo. Vende, 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 vende. E agora vamos solicitar já algumas skins pra nós. Vamos solicitar a Alp de vocês. Vamos solicitar essa 5. Vamos solicitar essa 5. Essa 5. Eita, essa 5 não vai ter. Sendo assim, eu vou cancelar e vender ela, mano. Essa daqui no caso... Essas duas não tem pelo visto. Vou tentar solicitar de novo. Solicitar essa 5. Essa 5. Essa 5. Essa 5. E boa. Essa daqui realmente não tem. As 517s, todas as de 3 dólares deram. Essa de 8 dólares realmente não deu. E a Prince Queen deu também. Então tá suave. Já solicitamos uma Eagle de 130, 4 573 e uma Alp Neonor pra vocês, né? E essa luva aqui eu vou deixar guardadinha ali por enquanto. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos abrir 4 caixas de luva. 4 caixinhas de luva. De luva não, de faca. Perdão, tô meio confuso hoje. Não sei por quê. 4 caixinhas de faca. Ih, tá bugada a caixa. Aí, 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 aí. Ó, veio uma estileto Tiger Tooth e uma Carambit Damascus. 163, 379. Essa daqui valeu bastante a pena. Ela salvou. Ela salvou. Confesso que foi ela que salvou. Vou abrir mais uma caixa de faca, mano. Vamos lá. A última abertura foi, tipo, elas por elas praticar. Shadow Safari Mesh. Não valeu a pena. Vou até tentar aprimorar essa Shadow, mano. Pra alguma um pouquinho mais legal. Tipo, pra uma... Essa Desert Eagle, ela é interessante também. Vamos tentar pegar essa Huntsman, Casey Hartnett. Pode ser que ela venha Blue Jam, né? Vamos ver se dá bom esse aprimoramento. E safe do safe do safe do safe. 55 foi pra 105. Perfeito. E vamos solicitar essa Huntsman também. Mano, eu tô pensando em fazer uma das maiores loucuras, mano. Que tem aqui no site, obviamente, né? Que eu já fiz loucura muito mais loucura que essa. Contratinho de trocas é a maior loucura que se tem pra fazer com esse site. Gente, cês tão ligado. Cês tão ligado que essa é a maior loucura que tem como fazer aqui no CSGO.net. Opa! Ah, o Pesimove na minha caixa, mano. 45 dólares valeu bastante a pena. E dá pra nós fazer um contrato de 830... Caramba, hoje a gente ficou bastante no Profit. É verdade. 837 dólares. Mas tem que ser louco, hein? Eu sou louco, mano. Eu sou louco. Tomara que venha... Imagina se vem a Dragon Lore, mano. A Medusa, a Gangneer, o Wild Lotus. Mano, eu vou fazer esse contrato. Mas só se você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ah, eu vou dar 5 segundos pra você. 5, 4, 3, 2, 1. Já fez isso? Então toma. Uh! Nossos bots. No momento, nossos bots não tem. Fui beitado. Que merda. Sendo assim, vou tentar novamente o contrato, só que com as skins mais baratinhas. 64 dólares só. 38. Tá, não tivemos um bom aproveitamento. Então agora vamos tentar fazer um contrato com 811. Também não vai. Será que se a gente tentar fazer um contrato só com as facas e a luva? 772. Também não vai. É, tô sendo beitado o tempo todo, né? Vou tentar com todas elas, menos com a Karambit. 431. Foi. Hum, a Hand Rat. Não foi bom, não. Tá, eu tenho 9 dólares e 40 centavos. Dá pra abrir uma da Gotham. Uma da Gotham. 13 dólares, profite. E tentar fazer um aprimoramento de 680. Foi. Ai, meu Deus. Adriano. Adriano, deu bom ou deu ruim, André? Uh! Que facada no curaço. Pera aí, depois dessa eu vou até ver aqui. Nossa! Vou até ver aqui o que chegou pra mim, mano. Chegou a faca do caçador, aquecimento de aço. Eu vou aceitar ela, independente do estado, do jeito que ela vier. Porque depois dessa facada que eu levei, mano. Ai, deu vontade até de chorar. Vou aceitar essas Five Seven tudo do jeito que ela tiver, mano. Torcer pra vir uma Blue Jam, ó. Tudo veterana de guerra. Tudo veterana de guerra. Chegou a Prince Queen também. Veio testado em campo. Vale 124 dólares. Mano, essa Desert Eagle, ela valorizou, mano, com o tempo. Por incrível que pareça, essa Desert Eagle, ela está só valorizando. Imagina se vem uma Blue Jam, mano. Vem uma Blue Jam, ela tá de boa, cê é louco. Mas, nossa. Ah, a Alpe de vocês, 25 dólares ela vale, mano. R$141,00 pra participar do sorteio dessa Alpe Neonor. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Alpe, o seu trade link do lado. E essa proposta não é mais válida, vamos dar um F5 aqui. Aceitamos tudo que chegou do site. E agora, mano, eu vou tentar aprimoramento com essa faca, mano. Nada mais, nada menos que uma Ursus Doppler. Nada mais, nada menos que uma Ursus Doppler. Sem fim. A Ursus Doppler já é uma faca interessante para se retirar. Vamos solicitar essa Ursus Doppler, então, R$240. Vamos ver como que ela vai vir lá dentro do CS. E fechamos por aqui. Uma nova notificação de troca chegou. Ela veio nova de fábrica e vale R$360. Olha só, R$2.000. Então, no vídeo de hoje, no vídeo de hoje, conseguimos, conseguimos o quê? Uma faca, quatro Five Sevens, uma Alpe, uma Eagle, mais uma faca. Então, foram duas facas, uma Alpe, quatro Five Sevens e uma Desert Eagle. Cadeia de caracteres. Vamos só ver aqui quantos reais que dá tudo isso que a gente pegou. Ó, R$800 mais R$22 mais R$22 mais R$22 mais R$22 mais R$748 mais R$137 mais R$2.000. R$3.773 retirados no vídeo de hoje. Agora, vamos abrir o CS e ver tudo lá dentro do jogo. Oito novos itens no inventário e... Nossa, que faca linda, mano. Ela tá toda dark. Ela tá toda dark, só com uma faixinha azul meio que linda, mano. Próximo, a Alpe de vocês. Ok. Uh, veio praticamente Gold Jam, mano. Veio praticamente Gold Jam. Nossa, olha a Eagle que linda, mano. Vou mostrar lá dentro do jogo essa Eagle. Mais uma que veio praticamente Gold Jam, mas tem detalhes azuis. Nossa, essa daqui veio com uma quantidade azul legal no meio, hein. Uhul. Essa daqui tá meio bunda. E a faca. Ah, não, não veio Gold Jam. Então foi essa faca, Ursus, com float 0.009. O float dela tá sensacional. A Alpe do sorteio de vocês. Essa 5-7, que ela... Mano, ela tá com bastante dourada. Ela tá bem legal. Essa Eagle veio com float 0.006, um float legal. E, mano, conforme você vai mexendo nela, ela vai mudando de cor. Ela é meio holográfica. Veio essa 5-7, que também tá com muito dourado. Praticamente Gold Jam. Essa aqui veio com muito azul. Olha o meio. Nossa, muito linda essa 5-7. Essa daqui que veio... E a faquinha, que veio até com uma quantidade legal de azul. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui. E a faquinha, mano, se liga nessa Ursus. Prática, mano, você puxa ela. Ela é praticamente inteira preta, mano. Só tem uma faixa azul, mano. Dá um charme muito legal nela. E desse lado aqui, praticamente toda preta. Mano, ela tá muito dark, essa faca. Olha só, eu tô virando pra todos os lados possíveis do brilho, ó. Ó. E ela é muito escura. Olha esse lado. Esse lado aqui, tipo, praticamente nenhum dos lados dá pra ver ela clarinha. Só aqui, ó. Nossa, mano, que linda essa faca. Pirei. A 5-7, que veio com uma quantidade razoável de azul ali no meio. Bem legal. A alpe do sorteio de vocês, que mesmo os veteranos de guerra, tá muito legal. Olha só que linda essa alpe. Show de bola. E a Desert Eagle, que, mano, olha só. Você vai passando, ó. Ela tá na mão aqui, ó. Você vai mudando. Parece que o holográfico dela muda. Tipo, não parece, não. O holográfico dela muda. É muito legal. E tem vários, tipo, detalhes nela que fica legal. Porque quando você passa, tipo, perto do fogo, ela muda. Mano, essa Eagle é sensacional. E por último, mas não menos importante, a Huntsman. Que veio também, bem linda. Uma quantidade razoável de azul. Não tá tão feia, não. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti